Fala galera da Game Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui, na companhia do meu brother Papai Noel, como é que tá? Tranquilo rapaz? Então beleza, vamos lá, tudo bom galera? Antes de começar meu vídeo, queria falar com vocês, meu vídeo oferecimento da Gil Tabacaria, né? Sitezinha, tranquilo, e queria comentar também pro meu amigo Vitor Ferrari, que por sinal não é meu irmão, não é meu primo, não é da minha família, mas tem um nome igual o meu, mas tudo bem, ele comentou no vídeo da semana passada, ele perguntou pra mim no inbox qual era a minha camiseta, e daí quando eu fui ver nos comentários do vídeo também tinha, o meu vídeo da semana passada sobre a camiseta, então vou deixar aqui embaixo também, aonde eu comprei a camiseta, é uma marca de um amigo meu daqui de Curitiba, tá fazendo um maior sucesso, vale a pena dar uma olhada, apresentão pra alguém no Natal aí, quem sabe né? E é isso aí galera, vamos começar a revídeo de hoje, hoje eu vou falar pra vocês deste fumo aqui ó, beleza? Roman Long Island ICT, beleza? Vamos começar pelo cheiro do fumo? O corte da Roma eu deixei na review da semana passada, eu mostrei o Rocha, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra review da semana passada, beleza? Vamos lá Ó gente, o cheiro desse fumo é muito parecido com aquelas balinhas redondinhas de Coca-Cola, ou até aquelas garrafinhas de Coca-Cola, daquelas gominhas, sabe? Que tem uma garrafinha de Coca-Cola É bem parecido com aquele cheiro de Coca-Cola, só que tem um toque de cítrico do limão, é delicioso, é como se você estivesse tomando Coca com gelo e limão Não sei o que ele tem a ver em relação com o chá, mas o cheiro que eu senti é esse e o gosto, eu vou falar pra vocês que é exatamente a mesma coisa Vamos lá só pra puxar aqui e falar exatamente o que eu sinto Bom galera, o que mais se aproxima mesmo, 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 é daquelas gominhas que eram em formato de uma garrafinha de Coca-Cola que vocês devem achar no mercado Tranquilo galera? O gosto mais próximo é isso Ou vocês podem relacionar também com a bala de Coca-Cola, só que um pouco mais fraco e com o toque de limão Mas é exatamente aquela gominha Eu achei fenomenal o fumo A Roman tá chegando bastante fumo diferente no mercado agora Eu conversei no sábado, dia 15 ou 16, eu não me lembro agora Foi nesse último sábado, dia 15 ou 16 de dezembro, teve o encontro da Gil Tabacaria lá em Foz do Iguaçu Conversei com o representante da Roma, o Josué, e o irmão dele também Eles estão me falando que vão trazer vários sabores, muitos sabores mesmo E muitos sabores mesmo E esse aqui, assim como os outros, vocês encontram na Gil Tabacaria Beleza? Que eu já deixei o site no começo do vídeo E galera, recomendo bastante a compra desse fumo É sensacional, tranquilo? Vou puxar mais uma vez Eu me surpreendi bastante com o gosto Eu achei incrível E vale a pena a compra galera Tem de 50 gramas Mais pra frente vai chegar no mercado nacional De 125 gramas E podem comprar que é delicioso Pra quem gosta de fumo doce, pra quem nunca conseguiu imaginar um fumo parecido com Coca-Cola Esse fumo é sensacional Beleza galera? Então, um abraço pra todo mundo Feliz Natal pra vocês Feliz Ano Novo pra vocês Eu vou postar, se eu noto, mais uma review antes do Natal Tranquilo galera? E eu volto com vocês para mais novidades Beleza? Semana que vem tem review do Arguile Cronos Da Gods of Ruka Tranquilo galera? Um abraço e até mais Tchau 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 Tchau